Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um sábado maravilhoso, um sábado extraordinário. É claro que esse sábado seja de bênçãos, seja um sábado realmente de muitas alegrias, de muita paz, de muitas bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida. Até porque, se você acessou o vídeo e está orando comigo, é porque você está em espírito, está vigiando nisso, tenho certeza disso. Não pararia agora sábado, muitos querem dormir, querem passear, querem se esparecer a cabeça, mas se você parou para assistir esse vídeo, é porque você está focado, você está realmente em espírito, está com foco, não vai se distrair, nós não podemos realmente nos distrairmos. Temos que estar o tempo todo vigilantes, o tempo todo, porque nós podemos prestar atenção que as coisas que não são boas, um assalto, por exemplo, acontece no momento de distração, no momento que a pessoa está dispersa, desfocada, por isso que nós andamos o tempo todo alerta. A Bíblia diz, vigiai sem cessar. Nós oramos e vigiamos. Então, parabéns por estarmos, por estar, melhor dizendo, aí comigo. E vamos fechar essa semana com esse momento de declaração poderosa, como temos feito no decorrer de toda a semana. Estamos aí meditando a semana toda, Romanos, Romanos 8, 28, Romanos 8, 31, 32, 33, 34, 35. E nós vamos, mais uma vez, colocar aqui Romanos 8, 37. Você vai colocar o seu nome, você vai colocar a situação que você está determinado a vencer, como estamos aí no decorrer da semana, somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Então, você é mais do que vencedor sobre todos os problemas que tem passado, sobre todas as tribulações que tem passado, sobre todas as perseguições, seja problema de saúde, enfermidade no corpo, na alma, no espírito, não importa, seja um problema financeiro, seja uma causa na justiça, um problema sentimental, emocional, você já é mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Então, coloca aí o problema que você crê e você vai dizer assim, eu já sou mais do que vencedor sobre todos eles. E mais, como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, não tem poder sobre a face da terra. Não tem poder nos céus ou debaixo da terra que pode te afastar do amor de Cristo. E lembre-se que amor não é sentimento, é atitude. Em todas as coisas, Deus age em nosso favor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, sobre todas essas coisas, você já é mais do que vencedor. Ore comigo, vamos orar e vamos profetizar, declarar com toda a nossa fé. Ó meu santo e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e eu oro com todas as pessoas mais um dia de declarações poderosas. Mais um dia de fé, mais um dia profetizando que essa pessoa já é mais do que vencedora sobre todas as tribulações, perseguições, espada, peste, fome. Seja qual for a situação, problema financeiro, problema de saúde, conjugal, emocional. Seja qual for, meu Pai, a depressão, a injustiça que ela sofreu. Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que ela já é mais do que vencedora sobre todas as dificuldades, adversidades, problemas, lutas, guerras que ela tem travado. Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, passa do teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um, passa do teu sangue, do teu poder sobre a vida, sobre a casa, sobre o casamento, sobre os negócios, sobre o financeiro dessa pessoa. Passa do teu sangue, Senhor, passa do teu sangue, da tua unção e do teu poder sobre a vida de cada um. Joga por terra todos os problemas e faça dela mais do que vencedora sobre todas estas coisas, porque é o que está escrito na tua palavra. E se está escrito, tem que se cumprir, tem que se materializar em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro. Abençoe, meu Pai, a cada um. Abençoe o nosso país. Abençoe as nossas autoridades, a nossa liderança. Abençoe a nossa igreja, abençoe a igreja no mundo todo, no Brasil e fora dele. Abençoe todos aqueles que fazem parte do Ministério Mudança de Vida, todos que oram conosco, todos que têm nos enviado seus pedidos de orações, que todos sejam grandemente, poderosamente abençoados. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Amém, amém e amém. Diga, eu creio, eu tomo posse, eu já sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Diga isso. Deixe o seu like, compartilhe essa oração com outras pessoas, abençoe a vida de outros, esteja conosco todos os dias, amanhã nós estaremos aqui, mesmo com a transmissão ao vivo, nós entramos com o momento da oração, estaremos dando sequência nesse momento de oração, esteja focado conosco em espírito, porque é isso, é consistência, continuismo, estabilidade é que nos faz chegar lá. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Excelente sábado a todos.